Duda entra no jiu-jitsu? Mano, eu tenho muita vontade de voltar a fazer, mano. Eu só não fazia quando eu era pro player. Muitos contratos tinham bagulho que você não podia fazer. Essas paradas de risco, né? Tipo, quebrar o braço, tá ligado? Eu tinha medo também de fazer e, tipo, machucar e ter que parar de jogar assim por um tempinho, tá ligado? Se você quebrar o braço era louco pra eles? Ai, vai tomar tanto. Caralho, eu bania. Quando você fez o Ranking de Out Challenge, você comprou a conta ou pôr na marra? Ah, eu comprei mesmo, foda-se. Antigamente eu falava que... Que eu pava pra não ficar feio, mas, mano, eu comprava mesmo, foda-se. Esse logo já tá tudo ao contrário já, velho. Caralho, um Moth, 22 days, 15 assistidos. E são quantas horas? Quase nada. Mentira, é quase uma vida. Uma formiga não vive nem metade disso. Ai! Need help? Need S, SOS. Aí o trolling, né, bro? Aí é foda, pô. Ah, mano. Ah, viado. Queria poder xingar meu time, velho. Doença do caralho. Que lixo. O cara é literalmente menos um, velho. Como deve ser. Ah, mano, eu odeio jogar low, velho. Sério, que jogo bosta, mano. Eu vou sentar nível 1 como, velho. Esse jogo aqui eu acho que eu vou ficar meio puto, velho. E eu ainda tenho um top perdendo uns zigs. Mano, eu tô entrando aqui, velho. Um, eu tô entrando aqui. Tchau, tchau. Que botlane ruim Vai ano, vem ano E o cadacão tá sempre na mesma, né? Com essa gameplay aí, duvidosa Cara, cadê a porra do meu Lúcio, mano? Mano, meu Lúcio jogando, velho Pô, o Lúcio tá dormindo, velho Literalmente, mano Obrigado pelo carinho, gozei misado Morri, musicou Cara, ficou dois caras parados no meu head, velho Ai, que difícil E pior que era meio óbvio, né? Sei lá Fudeu Hum, boa Joguinho osso, hein, mano? Nossa, a Hexai farmou muito campo na minha frente Ela tem nove Tem nove campos na minha frente Que, ela gritou Tô, mano Ah, parou, velho Cara, esses zigs Mano, ele é meio papelzinho, não é, não? Fechou Ih, trolei Tchau 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 Que merda Ah, vazei, mano Perigo, velho Ah, eu trolei, mano Fiquei brincando Fiquei brincando com o limite do limite Que abalo, mano É, não foi worth, não Caralho, viado Mano Mano Tô tomando gap Ah, um pouquinho, mano Sei lá Herói difícil, pá Tchau 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 Caralho, viado Muito absurdo O Eevee tá lá atrás, mano O Eevee tá lá atrás, mano Fazer mais letalidade Matar o Ziggs aqui e a cena tá fácil Boa noite Nice Boa noite, meu mano Gilberto O que ele é naquela Eevee ali O Ziggs Meu Deus Cara, eu errei o que, mano Deu nóis, hein Jogou o gap Galera, vou passar um AD e pegar uma água Já voltamos Passar aquele adizão, pegar uma água E já já tamo de volta Nice, Cicla Toma Boof Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma